Fala rapaziada, como é que cês tão naquele naipão? Cês tão bem? Tô preparando aqui meu almoço Mano, tá muito frio, velho, cês não tem ideia, velho Meu Deus, deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou tá comendo aqui Se você não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, deixa aquele like, comenta, compartilha, é nóis, pô, isso aí Deixa eu pegar aqui Isso aqui, rapaziada Hum, queimei a mão desse grama Comidinha espanhola, rapaziada Lentilha com bacon Aquele naipão Queimei a mão, velho Comei rapidão, rapaziada É isso aí, rapaziada Tô com o comer aqui agora, né Comer a comidinha quente nesse frio, a melhor coisa que tem aqui Deve tá fazendo uns 8 graus hoje, mas tá de dia ainda, tá ligado? Vou mostrar a vocês ali fora, rapidão Tá muito frio, velho Isso aqui é a Europa, rapaziada Eu tenho medo de altura Imagina se lá que é ali embaixo, tá repreendido Isso aí, velho Hoje vai ser um treininho bom, rapaziada Vamos ver se consigo voltar a sair do lado do time, né Tem um tempo que eu não jogo, então Agora eu tenho que pegar ritmo Então também tem que entender que os caras lá Estão fazendo um trabalho bom Porque eles estão líder Mas eu vou dar o meu melhor Porque eu sempre quero estar entre os melhores Sempre quero estar jogando Nunca vou me contentar em estar mais ou menos Entendeu? Então valeu Acompanha aí Noi, rapaziada Acompanha aí Comprou umas coisinhas aqui, né, rapaziada Mas tô meio perdido aqui Que isso, tá feio o lugar aqui 2, 3 milhões de euros brutos E aqui a final de temporada Para o jogador Poder Entendo que Então tem Mas se o jogador Valencia sabe que ele tem que subir Uma parte importante E aí, rapaziada Esse aí foi mais um vídeo Pra vocês Víde treinando Agora eu vou jantar Já são 11h30 da noite Falar baixo Porque dá muito ruído Valeu Espero que vocês tenham gostado Isso aqui é minha janta Isso aqui é minha janta, rapaziada Quatro pedaços de frango Dois ovos Arroz Feijão Valeu Tamo junto Deixa aquele like Que é nóis Vamos aqui, ó Rumo à Europa É isso aí, rapaziada É nóis